Música Aconteceu na manhã desta sexta-feira, 24 de novembro, a formatura da oitava turma do curso Formação em Controle Interno. A cerimônia com a entrega dos certificados aconteceu no plenário do tribunal e contou com a presença do presidente do TCM de Goiás e da Abracom, conselheiro Joaquim de Castro, da superintendente da escola de contas Vivi Eborim, superintendentes e secretários do tribunal. O curso contou com a participação de 63 alunos de 43 municípios goianos e um aluno do estado de Mato Grosso. Pela primeira vez nós tivemos um conjunto de aprendizado, então a gente vai colocar em prática os procedimentos que a gente aprendeu aqui e a gente espera continuar nessas capacitações junto ao tribunal de contas aqui do município de Goiás. Então o tribunal quer ter esses parceiros e que o controle interno das prefeituras assumam verdadeiramente o seu papel, que é de fazer um controle eficiente e eficaz. Por isso essa capacitação ao longo do ano com a formação dessa oitava turma para melhor capacitá-los e quem vai ganhar com isso é a administração pública de um modo geral. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.